Em meio a tensões com Israel, explosões são ouvidas no Irã. O mundo acompanha em alerta, possível escalada no conflito no Oriente Médio. E você vai ver também. Homem que invadiu a Embaixada do Irã em Paris é detido. Apesar de relatos, autoridades afirmam que ele não tinha explosivos. Renda média do brasileiro chega a R$ 2.846 por mês e atinge maior nível em nove anos. Anvisa decide nessa sexta se manter proibida a venda de cigarros eletrônicos. E ainda, indianos vão às urnas a partir de hoje, na maior eleição do mundo. Narendra Modi busca terceiro mandato como premier. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao vivo e no início da tarde, agora 13 horas e 4 minutinhos, para te contar, é claro, os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Como você viu pela escalada, não faltam notícias para compartilhar com você. Vem comigo. O presidente do Irã, Ebrahim Rais, não mencionou durante um discurso nesta sexta-feira as explosões registradas poucas horas antes no país, que fontes do governo americano atribuíram a Israel. O exército iraniano diz que o barulho não foi de uma explosão, mas do disparo dos foguetes do sistema de defesa antiaéreo contra um objeto suspeito. Vamos ver. Diante de uma multidão reunida na cidade de Dangam, no nordeste iraniano, Raisi mencionou brevemente o contexto de tensão no Oriente Médio depois que a República Islâmica disparou drones e mísseis contra Israel no último dia 13 de abril. Esta operação mostrou à autoridade da República Islâmica a capacidade dos nossos sistemas defensivos, a vontade do nosso povo e a dedicação à revolução. Uma das grandes conquistas foi que todos concordaram que esta operação era necessária, que era necessária e que fortaleceu o poder e a autoridade da nossa grande nação. Raisi não fez nenhuma referência às três explosões ocorridas perto de uma base militar da província central de Isfahan, atribuídas pelos Estados Unidos a um ataque israelense. A Agência Espacial do Irã disse que as informações americanas não estavam corretas. Já o exército iraniano disse que a explosão em Isfahan foi relacionada ao disparo de sistemas de defesa antiaérea contra um objeto suspeito. O barulho ouvido nesta manhã em Isfahan não foi de uma explosão. Foi do disparo de foguetes dos poderosos sistemas de defesa antiaérea contra um objeto e não houve danos. O sistema de defesa e as pessoas capazes que o operam estão preparados para enfrentar com força qualquer inimigo que ameace por terra ou ar a República Islâmica do Irã. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, negou qualquer participação dos Estados Unidos no incidente. Bom, nesta sexta-feira um homem foi preso, suspeito de entrar na Embaixada do Irã em Paris, na França, carregando, gente, o que segundo relatos poderia ser uma granada ou um cinturão explosivo. Ainda não se sabe se este homem teria qualquer relação com o ataque israelense ao Irã que a gente viu agora. O que se sabe é que ele teria arrastado bandeiras e dito que queria vingar a morte do seu irmão. O consulado iraniano em Paris foi então isolado e autoridades afirmam que ele não tinha explosivos, conforme relatado. Para a gente digerir melhor todas essas informações e tentar entender os fatos por trás da notícias, vamos olhar então para o conflito no Oriente Médio na nossa entrevista de hoje. Recebo agora Henrique Genzinski, especialista em relações internacionais. Seja muito bem-vindo, doutor. Ótima tarde. Muito prazer estar aqui de novo com vocês. A gente que agradece demais a sua disponibilidade. Olha só, temos o conflito entre Israel e Hamas, definido em curso desde 7 de outubro, quase há sete meses. Assim como temos desde então pequenos focos de incêndio, várias demonstrações de apoio ao Hamas de outros grupos radicais, como o Rutiz do Iêmen, como o Hezbollah, trazendo aí a possibilidade do estouro de um conflito ao menos regional. Então, doutor, eu te pergunto, até que ponto este homem que protagonizou esse episódio de hoje na França é um fato isolado? Dani, primeiro eu queria te pedir licença para fazer uma pequena observação inicial. Sempre que a gente fala nesse conflito, é preciso diferenciar nitidamente o que é o conflito de Israel com a autoridade palestina pela criação de um Estado palestino, onde eu acredito que ambos têm responsabilidade sobre o fracasso dessas negociações. E o segundo é a questão de Israel com o Irã, onde o Irã, evidentemente, o Irã e seus aliados Hamas e Hezbollah querem nitidamente aniquilar Israel. Então, são dois conflitos inteiramente separados. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito que eu não vejo um cenário de conflito regional. Honestamente, não vejo. E eu acho que o episódio de hoje na França tem muito mais a ver com a luta de boa parte do povo iraniano contra o regime dos Ayatollahs. Aliás, eu acho que essa é a questão central hoje no Irã. Até que ponto esta luta, qual vai ser o desfecho dela? E essa é, vamos dizer, uma grande indagação, mas não há dúvida que a luta existe e cada vez mais existe uma pressão da população iraniana por liberdade, de expressão e por democracia. Hoje, em uma reunião do G7, as sete economias mais desenvolvidas do mundo, Antony Blinken negou qualquer participação dos Estados Unidos nesse episódio dessa sexta-feira, entre quinta e sexta-feira. Esses líderes se reúnem na Itália para discutir questões que ameaçam a paz mundial. Aí eu te pergunto, até que ponto os últimos fatos podem servir de alerta e impor emergência para o redesenho da história? Podemos estar diante ou já vivendo o início de uma terceira guerra mundial? Olha, eu sou muito otimista em relação a essa questão da terceira guerra mundial. Eu não vejo nenhum cenário de terceira guerra mundial em função de vários fatores. Pelo contrário, paradoxalmente, toda esta, vamos dizer, esta exacerbação da tensão, eu vejo dois cenários bastante otimistas e, basicamente, otimistas, apesar da tragédia de 7 de outubro e da tragédia dos refeis israelenses na mão do Hamas. O primeiro cenário que eu vejo é de um crescente isolamento do Irã no cenário internacional e, como eu disse, uma luta interna pela liberdade e pela democracia. O ataque direto do Irã contra Israel possibilitou uma nova aliança entre Israel e os países árabes, inclusive a Arábia Saudita, como foi demonstrado pela coalizão que atuou junto no combate ao ataque do Irã. Houve uma participação efetiva, não só dos países ocidentais, os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, mas também dos países árabes que, pela primeira vez, atuaram em conjunto com Israel numa ação militar. O segundo ponto que eu vejo com otimismo é a volta na agenda internacional da criação do Estado palestino, que traz consigo também uma terceira consequência otimista, segundo o meu ponto de vista, que é a derrubada do premier Netanyahu, que me parece também importante. Não temos mais muito tempo, mas eu gostaria de te fazer uma última pergunta. O que conseguimos projetar para os próximos passos? Qual pode ou deve ser a resposta do Irã se, de fato, ele foi atacado por Israel? De novo, esse cenário catastrófico não me parece, me parece cada vez mais distante, apesar de, como eu disse, paradoxalmente, mesmo com o aumento de todas essas tensões. Eu não acho que o Irã vai... A Irã vai fazer uma resposta, vamos chamar ela de cosmética, porque a resposta de Israel também foi uma resposta cosmética. Se é que houve uma resposta de Israel, que ainda não está confirmada. Mas, na minha visão, os próximos passos estão, basicamente, a entrada de Israel em Rafa e o desalojamento do ramaz de Gaza. Eu acho que esse é um passo muito importante, porque ele é de interesse, tanto dos países árabes, como de Israel, como dos Estados Unidos. E porque, a partir daí, se viabiliza a assunção em Gaza pela autoridade palestina, uma autoridade renovada, e, consequentemente, a reabertura de negociações dessa nova autoridade palestina em Gaza, em Nassi Jordânia, com um novo governo israelense, com apoio tanto dos países árabes quanto de Israel. A questão iraniana vai, obviamente, depender só da questão interna do Irã. E aí, os cenários futuros são mais complexos, porque tanto pode haver uma derrubada do regime dos ayatollahs pelas forças internas, mas, futuramente, eu acho que uma coalizão entre países árabes, Israel e Estados Unidos também podem provocar um cenário militar. Essa história que a gente acompanha de perto, conversamos com o especialista em relações internacionais, Henrique Gensis, que muito obrigada pela sua participação aqui no nosso espaço. Até mais. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Vamos olhar aqui para o nosso Brasil. Dados divulgados pelo IBGE mostraram que a renda média do brasileiro chegou a R$ 2.846,00 por mês e atingiu aí o maior nível em nove anos em 2023. E quando a gente olha para o rendimento médio das outras fontes diferentes de trabalho, o aumento foi de 6,1%. Vamos olhar melhor para esses números. Esse é o maior valor já registrado no país e representa um crescimento de 11,5% em relação ao valor de R$ 2.022,00, quando era R$ 1.658,00. A pesquisa levou em conta todas as formas de renda dos brasileiros, o que inclui dinheiro obtido com trabalho, aposentadoria, pensão, programas sociais, rendimento de aplicações financeiras, aluguês e até bolsas de estudo, por exemplo. O Instituto aponta que no ano passado, dos 215 milhões de habitantes, quase 70% tinha algum tipo de rendimento. E considerando essa população, houve um aumento de 7,5% na renda em comparação a 2022, atingindo R$ 2.846,00, o maior valor registrado desde 2014, quando a renda era R$ 2.850,00. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dinheiro obtido por meio do trabalho representava 74,2%. Já o rendimento médio de outras fontes diferentes do trabalho cresceu 6,1%, chegando a R$ 1.837,00, um recorde da série histórica. E veja a seguir. Anvisa decide hoje se mantém proibida a venda de cigarros eletrônicos, os Vapers. E ainda, indianos vão às urnas a partir dessa sexta, na maior eleição do mundo. A gente volta já já. Não perca! E ainda, indianos vão às urnas. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, agora uma hora e 19 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos, é claro, mais destaques desta terça-feira para compartilhar com você. As condições climáticas adversas têm causado muitos prejuízos para o campo. Neste ano, o Brasil, que é o principal exportador mundial da soja, terá uma safra mais baixa, e é isso segundo estimativas. De acordo com o boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, as estimativas são de uma safra de soja 5,2% mais baixa neste ano em relação à safra passada. Como o grão é a principal commodity do agronegócio brasileiro, a quebra da safra deve ter impacto significativo na economia do país, afetando a renda dos trabalhadores, as receitas dos produtores e produto interno bruto. Os agricultores brasileiros devem colher 146,5 milhões de toneladas de soja na safra de 2023-2024. O relatório acende um alerta para a economia no curto prazo. A soja é a principal commodity brasileira do agro, responsável por quase metade das 294 milhões de toneladas da safra de grãos. Além disso, o Brasil também é o principal exportador mundial do grão. As perdas são consequências do clima, a falta de chuva no centro-oeste e as tempestades no sul, que atingiram as regiões onde estão os maiores estados produtores da soja. Em meio a recordes de dengue, os estados do Acre e Roraima são os únicos em registro de morte. Em contrapartidas, São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de óbitos do país. O cenário epidemiológico da doença é preocupante. São mais de 3,5 milhões de casos prováveis de dengue no país e 1.544 mortes. Em 2023, o número de óbitos pela doença bateu recorde com 1.179. Apesar disso, a Acre e Roraima não contabilizam mortes. O estado do Acre registrou 7 casos graves e pouco mais de 6.100 casos prováveis de dengue desde o começo do ano, e no ano passado, apenas um óbito pela doença foi registrado. Roraima é o estado com a menor taxa de incidência do país e tem apenas um caso grave contabilizado. A última morte registrada pela dengue no estado foi em 2022, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. Tocantins, Rio Grande do Norte e Ceará vêm logo em seguida e juntos possuem 25 mil casos prováveis da doença, o que representa menos de 1% do número total de casos. Entretanto, o cenário é bem diferente em outras regiões. São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentram 72% do total de mortes no país. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação da vacinação contra a dengue na rede pública com doses que estão para vencer no dia 30 de abril. Agora, pessoas de 4 a 59 anos poderão tomar o imunizante e se proteger da doença. E falamos também sobre mais uma preocupação na área da saúde. O número de casos de febre oroposte quadruplicaram no Brasil nas primeiras semanas do ano. Os sintomas são semelhantes ao de dengue e também a transmissão é causada por um mosquito. Enquanto no ano passado foram registrados 832 casos da doença, o Ministério da Saúde contabilizou mais de 3.300 apenas nas primeiras 15 semanas de 2024. Os estados que concentram o maior número de casos são a Amazônia, com 2.538, seguido por Rondônia, com 574, Acre, com 108 casos, Pará, com 29 e Roraima, com 18 casos. Fora da região norte, a Bahia, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados com maior número de registros da doença. Mas o número de casos pode ser ainda maior, já que algumas regiões não possuem possibilidade de detecção da doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Outro fator que colabora com a subnotificação é a semelhança entre os sintomas da Arupolchi com a dengue. Os dois quadros costumam causar dor de cabeça nos músculos e articulações, além de náusea e diarreia, e são transmitidos por um mosquito conhecido como maruim ou um mosquito pólvora, ou ainda por um animal infectado pelo mosquito. E a diretoria da Anvisa se reúne nesta sexta-feira para discutir se mantém ou não a proibição sobre a comercialização dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes ou vapes. A fabricação e a venda, gente, são proibidas no país desde 2009. Mesmo assim, é comum encontrá-los à venda no comércio popular ou pela internet mesmo, e o consumo, especialmente entre os jovens, só aumenta, trazendo consequências enormes para a saúde. A agência deve manter a proibição e ainda incluir medidas para coibir o comércio irregular, como ações de fiscalização e campanhas educativas, inclusive de forma online, onde o comércio ilegal acontece. A consulta pública realizada pela Anvisa como parte do processo de revisão da norma vigente, apontou que a maioria dos profissionais de saúde disseram ser contra a liberação no Brasil. Já o público participante, quase 59%, disseram ser a favor de mudar a regra atual, incluindo a liberação geral. Usuários defendem que, ao contrário do cigarro comum que contém tabaco e libera monóxido de carbono, que é cancerígeno, o vape é por vaporização e, por isso, menos prejudicial. Em tratando, segundo especialistas, o cigarro eletrônico tem mais de duas mil substâncias, várias delas tóxicas e cancerígenas. E começou na Índia o processo de eleições, que acontece em sete etapas com duração total de seis semanas. Pois é, o país mais populoso do planeta tem o primeiro-ministro, Narendra Modi, como favorito. Quase 970 milhões de pessoas estão habilitadas a votar nas eleições na Índia, as maiores do mundo. O país desbancou a China como o mais populoso do planeta. A votação vai renovar os 543 membros da Câmara Baixa e vai acontecer em sete etapas até 1º de junho. A apuração está prevista para o dia 4 daquele mês, quando os resultados devem ser divulgados. A votação tem o primeiro-ministro nacionalista, Narendra Modi, como favorito. O premier pediu aos eleitores que exerçam seu direito de voto em número recorde e afirmou na rede social X que cada voto conta e cada voz importa. Modi tem uma grande popularidade após uma década no cargo, período no qual a Índia emergiu como potência econômica e aumentou sua influência diplomática. Seu mandato pelo partido BJP também se caracterizou por uma tentativa de alinhar a política do governo com a religião majoritária do país, o hinduísmo. Analistas prevêem uma vitória clara de Modi contra uma aliança fragmentada de mais de duas dezenas de partidos, que ainda não nomeou um candidato a primeiro-ministro. As pesquisas de opinião são raras na Índia, mas uma sondagem do Instituto Peu, divulgada no ano passado, mostrou que quase 80% da população tem uma opinião favorável ao primeiro-ministro. Essa edição fica por aqui, mas antes, por que não o último passeio? Dessa vez deixamos as notícias de lado e vamos de história, com, é claro, a ajuda da tecnologia. Vamos aqui pertinho do Brasil, direto para a Argentina, visitar os nossos hermanos. As imagens são de Ushuaia, que é uma cidade turística que fica no arquipélago da Terra do Fogo, no extremo sul da América do Sul, conhecido aí como o fim do mundo. Dá para ver que o clima por lá não é dos melhores, não, com chuva e está bastante frio por lá, viu, gente? As temperaturas estão muito baixas, chegando a 4 graus. Lá eles estão no mesmo fuso que a gente, então são 13 horas e 28 minutos aqui e lá. Esse local que a gente vê é a Praça Ilhas Malvinas, uma praça criada em homenagem aos soldados argentinos que foram mortos na Guerra das Malvinas. Essa edição, gente, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta para você e até mais! Obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta para você e até mais!